A palavra do ano para 2016, eleita pelo dicionário de Oxford todo ano, tem palavras novas entrando, né? E a palavra do ano de 2016 foi post-truth, pós-verdade, porque pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos, ou seja, a verdade, né? Os fatos objetivos, as evidências, tem menos influência, menos em moldar a opinião pública do que o apelo é emoção e cânceres pessoais. É meio que as pessoas quererem, é quando a mentira começa a ter, e a gente teve a eleição de Trump, teve muitas, a eleição americana, muitas estratégias envolvendo espalhar mentiras, né? A história da Inglaterra saída, a União Europeia, envolveu muitas histórias falsas que circulam e ninguém mais sabe qual é a verdade. E acaba que pós-verdade é o momento em que a verdade passa a ser o que cada um acha que tem mais cara de verdade. Aí fudeu, papai. Aí o bicho pega, né? Se a verdade virar assim, né? Tem um livro, eu não li esse livro ainda, mas já li o livro desse autor, um livro chamado Mente Organizada dele, é um cara muito bom, e ele lançou agora há pouco um livro chamado Como Pensar Criticamente na Era da Pós-Verdade. É um cara mais importante numa era cheia de, além das tradições culturais que a gente carrega como o jeito de botar o suco, de abrir o post-it, a gente agora tem que ficar atento ainda, o pensamento crítico é mais importante ainda, na hora de olhar as notícias e as histórias. Como Pensar Criticamente na Era da Pós-Verdade.